Todas as forças térreas de Adão e Eva estão em nós, mas o nosso destino é Cristo. Reparem que há um itinerário a ser feito. A ele nós chamamos de conversão, movimento que é conduzido pela graça divina, mas complementado pelo nosso exercício de vontade. No batismo nós recebemos os recursos necessários para viver a travessia, o itinerário. O Espírito Santo nos fortalece para que sejamos capazes de viver o passo a passo do processo que nos configura o Cristo. Toda vez que somos egoístas, injustos, infiéis, caluniadores, arrogantes, as forças de Adão e Eva prevalecem. Mas toda vez que, impulsionados pela graça divina, somos capazes de ser solidários, amorosos com os que nos odeiam, justos com os que nos enganam, dar a outra faça aos que nos agrediram, prevalece sobre nós a força de Cristo. É o momento em que a imagem e semelhança de Deus se manifesta e gera conversão nos que nos observam. Se digo ser um homem de Deus, mas estou sempre orbitando no ódio, na fofoca, na agressão, acabo contribuindo para o crescimento do ateísmo no mundo. Desfrute das forças sobrenaturais do seu batismo. Cristifique a sua vida. Seja luz por onde você for. Plante amor e solidariedade nas pessoas que passarem por você.